Não, tava colocando na cama! Ae, cueca! Rasgou a cueca! Ui, cara! Foda-se, ele tá morando com fusão! Mas antes de jogar, vamos jogar ele lá! Vai, vai, vai! Filma aí, ó! Os caras são fortes! Os caras são fortes! Os caras são fortes! Os caras são fortes! Dá uma olhadinha pra cá! Dá uma olhadinha pra cá! Os caras são fortes! Sucesso!